Uma cena que eu lamento muito ter sido deletada é uma sequência com o Capitão América. Ela começa com ele assistindo um documentário da Segunda Guerra Mundial. Depois, ele examina alguns arquivos, descobrindo que Peggy Carter ainda está viva e conseguindo seu telefone e endereço. Steve, pense em ligar pra ela, mas desiste. Momentos mais tarde, o vemos andando pela cidade, com um tom reflexivo e confuso. Mas o mais legal é que ele encontra Stan Lee. Em uma conversa estendida entre Loki e seus novos aliados, Lynch e Eric, Loki questionaria Clint, já que ele não conseguiu matar Nick Fury, que responde que não é bom com armas. No final, Loki pede para Clint esconder tudo o que sabe sobre a Iniciativa Vingadores. Durante a Batalha de Nova York, teria um momento em que o Capitão América ajudaria uma família presa em um carro. Ainda na batalha, Thor tentaria fechar o portal de Tesseract, mas falha miseravelmente. Teria um momento em que o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra lutariam juntos contra vários Chitares, até que o Capitão América chega pra ajudar. Eventualmente, Thor também aparece. Uma cena alternativa da Fúria de Hulk foi gravada. Nela, Natasha se esconde de banner, mas é facilmente encontrada. Uma cena que apesar de ser rápida, mas mostra bastante coisa, Ron Rhodes entra em contato com a Viúva Negra e Tony Stark, avisando que o Tron tá hackeando programas de armas nucleares ao redor do mundo, e ele tá sendo enviado ao Oriente Médio pra ajudar a manter a paz. Stark envia um patch que impossibilita o Tron de hackear a armadura de uma máquina de combate. Enquanto isso, Thor tenta entrar em contato com o Randall pra descobrir onde o Tron está, mas Steve avisa que isso não é mais necessário, porque ele está enviando uma mensagem direta aos Vingadores. Inicialmente, o Mercúrio teria mais desenvolvimento, com mais cenas e se mostrando mais mulherengo. A primeira cena seria dele distribuindo roupas, alimentos e remédios roubados para o povo de Sokovia, quando o Zinkra aparece e ele dá um vestido caro pra ela, dando em cima dela. As Wanda surge e fala que todas as mulheres de Sokovia também receberam um vestido caro. Pietro vai falar com ela, perguntando por que ela não matou Tony Stark e não teve chance. Em seguida, Pothel aparece e fala que Tony Stark está esperando os dois na igreja. A segunda cena seria dele correndo por Sokovia, avisando os moradores que eles precisam fugir ou se defender, mas ele volta pra dar em cima de uma mulher. Uma cena alternativa, o nascimento do Visão, chegou a ser gravada. Nela, ele teria uma luta mais intensa contra os Vingadores, mas a versão foi descartada. Assim que os Vingadores chegam em Sokovia, Steve Rogers teria um grafite chamando o Capitão América de fascista, o que o motivaria a não usar seu capacete durante a batalha. Uma versão estendida do diálogo entre Natasha Romanoff e Bruce Banner foi gravada. Na conversa, ela sugere que eles fujam juntos e ele pergunta sobre as pessoas que vão morrer. Ela responde que elas já estão mortas, mas ele retruca, falando que pra ele elas não estão. Embora a morte de Stoker não tenha sido gravada, o momento antes dela se tornou uma cena deletada, com ele em sua cela, vem na porta abrir. E pouco a pouco, sua afeição muda para um tom de preocupação e medo. Inicialmente, a cena da caverna com Thor e Eric seria diferente, com Thor sendo possuído por uma Norn, que responderia as perguntas de Eric. No final, ela falaria que o Tron está com a Joia da Mente, uma das seis Joias do Infinito. Uma pequena cena da Viúva Negra destruindo um sentinela do Ultron, de maneira improvisada, foi gravada, mas no final foi descartada. Em uma batalha contra o Black Dwarf, Bruce Banner, que está usando a Hulk Buster, também tem uma briga interna contra o Hulk, sobre conviver juntos. No final, Banner diz que ama o Hulk e eles conseguem se resolver, fazendo com que ele se transforme no Hulk, quebra Hulk Buster e derrote o Black Dwarf. Algum tempo depois, Banner se olha no espelho e vê que ele está com o Hulk, mas consciente. Pouco tempo depois dessa cena, o Falcão e a Viúva estão caminhando por Wakanda, quando trombam com o Hulk, versão Bruce Banner. Em uma cena que lembra vagamente um filme de terror, o Visão e a Feiticeira estão fugindo dos Minions do Thanos, em um ambiente totalmente escuro, quando a próxima meia-noite, sim, esse é o nome dela, usa sua lança para iluminar ao redor, conseguindo encontrá-los. Durante a batalha contra o Thanos, o Senhor das Estrelas, Drex e Nebulosa, tem suas almas separadas de seus corpos, graças à Geóa da Alma. O Homem-Aranha consegue recuperar todos os corpos, quando, em seguida, é avisado pelo Doutor Estranho, que somente Muntz pode reunir seus corpos com suas almas. Após reunir todos, o Homem-Aranha pede desculpas a Peter Quill, que na hora que ele estava pegando seu corpo, ele bateu sua cabeça, causando uma pequena concussão. Logo após perceberem que Tony Stark não está mais entre nós, todos os heróis no campo de batalha se ajoelham em tributo a ele, menos Gamora, que sai discretamente. A cena foi descartada, porque depois se deu funeral, então eles acharam que seria muito repetitivo. Um pouco antes desse momento, quando Tony Stark estala seus dedos, ele entraria no Mundo da Alma e encontraria uma versão mais velha de sua filha. A cena foi retirada após uma exibição teste, que confundiu o público e não gerou tanto impacto emocional. O sacrifício da Viúva seria um pouco diferente, porque na versão inicial, o exército do Titanos estaria presente e dormir, e a Viúva seria baleada enquanto corre em direção ao Penhaço. Teria um momento que os Vingadores estão assistindo a Batalha de Nova York de 2012, quando Rocket Raccoon tira uma com eles, porque eles não sabiam que se eles tivessem instruído a nave-mãe dos Chitaures, seria acabado com todo o exército. Tony Stark, irritado, raspa uma parte do pelo dele. A conversa entre Tony e Howard Stark seria um pouco maior, com eles conversando sobre criar filhos, e Howard oferecendo emprego a Tony, que recusa. Inicialmente, a cena da emboscada seria maior, com Stark lutando por sua vida. Ele até mesmo usaria uma arma de fogo. Eu imagino que a cena foi cortada, para não associar o herói com a arma de fogo diretamente. Quando Stark já está preso, teria um pequeno momento em que ele e Yoinsen começam a jogar um jogo, quando Abubakar entra e pergunta quando ele vai terminar, mas ele não está se referindo a um míssil, e sim a sua roupa lavada. Logo depois, ele fala sobre o jogo com eles, criando uma espécie de vínculo. No entanto, ao azar, entra e mata Abubakar, dizendo que ele só tem até amanhã para terminar o míssil. Durante a festa de Dubai, teria um momento em que Stark levaria três mulheres para sua cama, mas antes de fazer qualquer coisa, ele fugiria, vestindo sua armadura. Na manhã seguinte à festa, Pepper encontraria Tony usando sua armadura. Com isso, ela descobriria que ele é o Homem de Ferro. O final de Homem de Ferro seria um pouco diferente, com Stane e Stark em um telhado prestes a desmoronar. Stark o ajudaria estendendo seu braço, mas Stane tentaria o trair, matando ambos. No final, Stane cai sozinho e morre. Uma pequena revanche do Peter Tobey contra o Duende Verde foi gravada, mas na versão final foi descartada. Um conceito descartado do filme, seria a ideia de que a primeira apareção do Duende Verde seria mais intensa por uma possível luta. Em uma arte conflital descartada, seria possível ver o mistério lutando contra o Doutor Estranho durante a batalha na Ilha da Liberdade. A cena em que o Demolidor bate com força nos arquivos na mesa, seria maior. Inclusive, ele faria referências aos antigos filmes do Miranha, através de um desenho. A cena dos vilões indo até o apartamento de Happy seria maior, com duas cenas a mais. A primeira seria deles no elevador, já a segunda seria do Demolidor ajudando o Happy. A morte do Tio Ben em O Espetáculo Homem-Aranha seria bem diferente. Na versão final, o Caixa, ao perceber que foi roubado, corre pela rua atrás do ladrão enquanto grita. Tio Ben tenta parar o crime, mas toma um tiro. Tudo isso com o Peter a poucos metros de distância. Mas na versão alternativa, o Caixa reclamaria com o Peter dentro da loja. Logo, seria um crime silencioso. Tio Ben confunde um ladrão com o Peter e o segue até um beco. Enquanto isso, o Peter está lendo as mensagens perdidas de seu tio quando ouve um tiro e vai ver o que aconteceu, vendo seu tio morto. Você já imaginou ver JJ Jameson como Homem-Aranha? Isso já aconteceu por um momento. Logo depois que Peter desiste de ser o Homem-Aranha e joga fora seu traje, Jameson o compra. É aí que podemos ver uma cena deletada onde ele está brincando de ser o Homem-Aranha em seu escritório. Agora, se tem uma cena deletada que mudaria todo o filme, é a de O Espetacular Homem-Aranha 2. Nela, Peter está lamentando a morte de Gwen em sua lápide quando é abordada pelo seu próprio pai. Sim, ele está vivo. Após uma conversa intensa, ele explica que fez tudo isso para proteger o Peter. Inicialmente, a cena em que Peter está testando suas habilidades com as teias seria um pouco diferente. Isso porque, originalmente, ele teria um lançador de teias, mas a ideia acabou sendo descartada. Indo para o Homem-Aranha do Tom, existe uma cena deletada que é uma extensão do interrogatório do Aaron Davis. Nela, é mostrado que ele não consegue tirar a teia da sua mão e fica preso no estacionamento. Assim, ele liga para seu sobrinho, Miles Morales, e avisa que não vai poder ir hoje.